Você acha que você está treinando um pesado o suficiente? Você acha que não dá para você dar nem um pouquinho a mais? Dá. Então a gente tem que buscar cada dia isso. A gente vai pegar os melhores do mundo. E você tem que garantir que você está fazendo mais do que esses caras. Eu sei que você pode dar um pouco mais do que a gente já faz. Fala galera do Integral TV! Eu, Fabrício Pochelocchi, treinador da Arknis. Hoje aqui com o meu filhão, Classic Pro Gabriel Zancanelli. Vídeo passado vocês viram a avaliação do Gabriel. E eu prometi mostrar para vocês a nova divisão de treino. Então, Alexandre, solta aí para a gente a atual divisão de treino do Gabriel. E hoje vamos dar mais atenção no treino de peito e ombro. Ombros, que é um dos principais pontos que a gente vai dar ênfase nesse trabalho dele. E peitoral, possivelmente o peitoral inferior. Então vamos mostrar aí. Solta aí, né? Com mais atenção a esse treino de peito e ombro. Que é o que a gente vai ver hoje. Então bora lá, filhão? Vamos aquecer. Cadê aquele pré-treino? Vamos mandar aquele pré-treino nervoso. Claro, é claro. Aí, paisão, hoje eu vou fazer diferente. O treino vai ser daquele jeito. Hoje o bicho vai pegar. Rapaziada, vai ser uma dose de Legend. Agora aguenta. Quanto tempo antes para bater para você, para bater forte? Cara, se eu jogo na boca assim, falta de 15 minutos assim para formigar. É o tempo de a gente aquecer bem a articulação. Para aquela boa irrigada na musculatura. E destruir. Vamos para cima. É com a gente. Então galera, a gente vai começar aqui o primeiro exercício do Gabriel. A gente vai priorizar a carga. A gente vai fazer uma das variações do SST. que é a variação de carga com velocidade de contração. Então ele vai aquecendo aqui. A gente vai fazer bem progressivo. Até a gente chegar em uma carga. Para que ele fale próximo de 10 repetições. A hora que ele falhar em 10 repetições. Eu vou buscar a falha. Solto. Vou tirar cerca de 30% dessa carga. Ele vai continuar fazendo uma subida explosiva. Com uma descida super lenta. Pelo menos 5 segundos para descer. Falhou. Eu tiro mais 30% da carga. E ele faz a positiva super lenta. Mais ou menos 5 segundos de subida. E solta descido. 5 segundos. Solta descido. Até a falha. Falhou. Eu vou deixar ele um pouquinho antes dos 90 graus. Em isometria. Até a falha total. E daí está fechado a primeira série. Essa série de SST. A gente busca essa carga para 10 repetições. E faz apenas uma série dessa forma. Então vamos lá. Aquecer o menino. E buscar a carga ideal. Vai. 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 duas, mais uma, aí. Torçal Gabriel chegou nas 10 ali, tranquilo, isso aí tá, temos que acrescentar carga. Eu vou buscando a fase, eu acredito que ainda vai ficar tranquilo, se chegar 9, 10 eu ver que ficou uma carga boa, a gente vai fazer agora aquela variação que eu falei, 1, 2, 3, forte, bora, foi, 1, forte lá em cima, boa Gabriel, forte, controle, foi, foi, boa, vem, controle, vai, 2, mais um, fácil, aí, boa, mais vintinho né, séries mais pesadas, supinão a gente força bastante a articulação do punho, então é uma série bem pesada, uma muñequeira que eu acho, uma faixa de punho, uma boa, então Gabriel, só segura e enrola. Teus treinos lá em São Paulo, no dia a dia, tão bons, tão pesados, como que tá? Pesado. Pesado? Bom, filhão, você sabe que daqui uns meses você vai estrear contra os melhores do mundo né, você acha que tá treinando pesado o suficiente? Você acha que não dá pra você dar nem um pouquinho a mais? Dá. Então a gente tem que buscar cada dia isso, a gente vai pegar os melhores do mundo, você tem que garantir que você tá fazendo mais do que esses caras, tá? Eu sei que você pode dar um pouco mais do que a gente já faz. Pensa nisso a cada reflexão, a hora que dá vontade de largar, é isso que você tem que pensar. Vamos lá, vamos buscar isso aí. Bora, forte, firme, vamos. Foi, vamos. Negativa lenta. Explodiu. Boa. Foi. Boa. Forte. Excelente. Vamos. Boa, Gabriel. Forte. Fácil. Boa. Bora. Excelente. Vamos. Mais. Duas dessas. Duas. Vem. Bora. Segura a descida lá em cima. Vamos. Dá mais um. Bora. Segura negativa. Soltou. Relaxa. Fica aí. Vamos lá. Bora. Sobe forte e desce em cinco segundos. Vamos. Vem. Vem. Negativa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Explode. Vamos. Negativa. Cinco. Quatro. Bora, Gabriel. Vamos. Três. Dois. Bora. Agora que faz a diferença. Vamos. Segura. Bora. Briga. Luta. Vamos. Dá mais uma. Segura. 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 Soltou. Fica aí. Bora. Vamos. Até aqui todo mundo faz. Agora é a diferença. Vai. Super lenta essa subida. Super lento. Vamos. Solta. Vem. Cinco. Quatro. Três. Bora. Briga. Solta. Vem. Solta. Vem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Solta. Dá mais uma. Vem lento. Vem lento. Lento. Vem. Desce. Desce. Parou aqui. Dizometria. Empurra contra a minha mão. Cinco. Toda a força. Quatro. Vamos. Três. Dois. Aí. Boa, filhão. Isso aí. Primeiro exercício. E, Gabriel, lá na tua academia onde você tá treinando agora, tem alguma máquina boa pra fazer? Não. É bem simples. E tem os bancos reto, inclinado, declinado, só. Então, galera, essa semana aqui eu vou aproveitar o maquinário da Alveral pra buscar o melhor treino pro Gabriel. Mas vou deixar algumas sugestões pra vocês. Por exemplo, essa máquina nem toda academia vai ter. Mas dá pra vocês pegarem e fazer esse método no Smith. Coloca o banco ali 35 graus, 40 graus mais ou menos e faz no Smith. A única coisa quando você for fazer, Gabriel, tem algum parceiro que você confia pra ajudar. Tipo, pode ver ali aquelas séries mais pesadas. Eu arrancava pra você a parte mais baixo do movimento, que é um pouco lisivo. Então, eu tinha esse cuidado. Então, o Smith vai ser um pouco menos de preocupação. Mas, pra exigir o máximo em séries como essa, tem alguma pessoa que você possa confiar ali. Você dá o teu máximo. Fechou. A lombar tá de boa, pastor? Tá. Melhorou, cara. Primeiros dias de quarentena, fiquei mais tempo deitado. Aí incomodou um pouco. Mas já fiz umas liberações, tudo agora tá mais de boa. Então, eu vi o treino do... Ah, aquele dia eu senti um pouco. Deu pra treinar, mas aquele dia incomodou um pouquinho. Quem vê o vídeo fala alguns momentos, mas deu pra fazer um treino bom. Mas e aí? Vai ficar assim? Ah, não. Vai ter uma vingança, né? Vai, né? Eu vou... Eu tô planejando ir pra lá daqui uns dias. Agora, em breve já, eu vou marcar uma chamada por vídeo com eles. Vou falar, William, amanhã é tipo meio-dia, treinando de perna. E daí eu vou falar que eu vou fazer uma chamada de vídeo. Mas eu vou chegar lá na hora, pra chegar com o Alexandre e todo mundo lá. Sabia que você já tava planejando alguma coisa. Eu vou pegar de surpresa. Mas não dá pra fazer isso essa semana, não? Dá, cara. É só pegar o dia que eles forem treinar? Pô, aproveitar que eu tô aqui e deixo eu ir junto. Vamos? Vamos pegar essa semana, então? Eu vou fazer o seguinte. Aí você vai junto, mas eu quero que você bote pilha daí. Lógico. Que eu fiz e eu fui até o final. Eles não vão poder arregar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar pra eles e vou pedir pra fazer uma chamada de vídeo e tal. Marca um horário. Então, na hora que eles estiverem me esperando, a gente chega lá de surpresa. Chega com câmera, com todo mundo lá. Soprir aqui vai ser demais isso. Fiquem de olho. Vamos fazer junto. Demorou então, demorou. Já tá tudo na cabeça, treino, tudo que vai ser feito. A diferença é só poder botar pilha neles ainda. Nossa, aí sim. Na verdade, fiquei com inveja deles. Eu queria estar fazendo treino pro Pacho junto com eles. Mas já que eu não posso fazer o Pacho sofrer, não tive oportunidade. Vamos foder com a vida do Willi do Cruz. Supino inclinado, falhou. Eu baixo o banco, supino reto. Falhou, pego o alterno menor, cruz fixo. Um, controle na descida. Duas, três, dá mais três. Um, dois, três. Beleza, soltou. Pego o outro alterno. Esse do meio aí. Continua supino reto. Bora. Vamos. Boa. Bora, quatro, quatro. Três. Duas. E... Beleza, guardou. Pega o outro peso. Cruz fixo. Sabe o peitoral, peitoral. Isso. Controla bem tua volta. Boa. Bora. Quatro, quatro. Segura negativa. Três. Duas. E... Aí. Boa. Então vocês viram na descrição do treino dele. Tinha esse 3-7. E ele tinha que buscar uma falha de 15 a 20. A primeira passou um pouquinho. Mas a gente deu um pouco mais de intervalo. Teve que guardar tudo o peso. Vim pra montar o outro banco aqui. E eu acho que agora deu um tempo de intervalo adequado. Sempre o mínimo possível de intervalo. É o tempo dele tomar uma água. Inspirar. Tomar um gole do intratreino. E vai. Eu acho que eu nem vou mexer porque a carga vai ficar boa. Falar em intratreino, gente. O pessoal sempre pergunta o que tomar intratreino. Aqui eu tenho 20 gramas de Aminohard. Tá? Aminohard contém os 9 aminoácidos essenciais e um não essencial que é a glutamina. É o que o Pacho me passa no intratreino. É o que o Pacho me passa no intratreino. Pesso controlado. Ombro encaixado. Bora, segura. Vai. Fez o peitoral. Fibra. Bora, peitoral é uma pedra. Negativa. Bora. Três, Gabriel. Bora. Mais um. Vem! Aí, soltou. Isso, boa. Olha, na técnica. O sombrão fica, peito contrai. Quatro. Negativa. Três. Dois. E... Um. Aí. Bora. Vamos. Bora. Bora. Quatro. Três. Bora. Quatro. Três. Duas. Mais uma, mais uma. Vai. Galera, nosso terceiro exercício, a gente vai colocar, então, o supino reto combinado com o voador. Aqui na alveolar a gente tem essa máquina articulada. Fica bem próximo do voador. Se na tua academia não tiver isso, você pode pegar um banco, fazer o supino reto com halteres mesmo, ou na barra, que fique próximo, e já vai pro voador. Sugestão, o banco com o halteres vai ficar mais fácil de você transportar ali, deixar do lado do voador. Boa. Fácil. Fácil. Dois. Três. Mais um. Lá em cima, lá em cima. Aí, soltou. Da cá. Ombro fica. Bora. Controla. Esquece a dor. Vamos. Sim. Ombro menos, menos ombro, mais feito. Bora, Gabriel. Isso, vem. Quatro movimentos. Esmagou. Controle. Vem. Aperta, 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 aperta. Mais duas. Ombro fica. Vamos. A última. Controle na perna, técnica. Vem. Aperta, 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 aperta. Tem que ser mais que aquelas outras agora. Vamos. Bora. Vai. Vamos lá, Gabriel. Eu quero essa mesma técnica, mas eu quero mais agressividade, mais explosão. Mais subida, mais subida. Arranca mais forte essa subida. Bora. Vamos lá. Eu estou com você. Vamos. Um. Dois. Três. Bora. Forte. Negativa, lenta, vem. Segura a negativa. Aí. Controle. Aqui. Controle. Vem. Lenta. Segura. Vem. Boa. Isso. Vamos. Bora. Esse é o caminho. Bora. Vamos. Vem. Sim. Controle. Vem. Sim. Quatro movimentos. Vamos, Gabriel. Segurou. Vamos. Três. Mais dois. Mais dois. Bora. A última. Explodiu. Explodiu. Aí. Soltou. Vem. Isso. Segurou. Abriu. Vem. Aperta. Boa. Você vem. Aperta. Quatro movimentos. Bora. Segura a negativa. Vem. Finaliza. Tem dois. Vem. Aperta. Bora, bora, bora. Final, final, final. Mais uma. Vem. Bora. Finaliza, 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 finaliza. Finaliza. Aí. Isso aí. Esse é o caminho, galera. O treino não é aquilo que a gente falou no vídeo anterior, lá da avaliação. Ele vai ter que buscar aquilo que é ruim. Normalmente, aonde causa desconforto são os pontos fracos. Então, o Gabriel vai muito bem em séries com carga, explosão. Olha que o negócio frito aqui é mais difícil, é mais dolorido. Mas a gente tem que fazer não aquilo que a gente é bom, não aquilo que a gente se sente confortável. Na maioria das vezes, o que a gente vai ter que mais buscar no nosso treino é aquilo que a gente não gosta. Então, galera, nosso próximo exercício agora que vai dar ênfase em peitoral inferior, que é uma das coisas que a gente está buscando bastante no Gabriel. Quem não tem essa máquina aqui, uma máquina de declinado, pode estar fazendo numa máquina de supino declinado, né? O supino declinado canadense vai substituir essa máquina aqui. Mais quatro, lá em cima. Quatro, três, duas, mais uma. Aí. Mistura, bem. Firme. Quatro, lá na frente. Quatro. Bora. E mais um. Mais 15. Afasta. Eu acho difícil ele falar mais 15. Seguiram lá na descrição, né? Aqui é uma progressão de carga. Agora ele tem que falhar entre 6 e 10. Quem tem um pouco mais de conhecimento no treino pode pensar assim, ah, o Pacho falou que vai dar ênfase em inferior, mas colocou inferior para o final. Por quê? Eu queria colocar por primeiro aquela série do ST com carga para o Gabriel. É interessante para a densidade, né? Para dar mais profundidade no peitoral. E aquela é uma série um pouco complicada de fazer no declinado. Principalmente ele que vai estar treinando sozinho lá em São Paulo. Então, por isso que no inclinado eu sugeri quem não tem a máquina, no caso ele, na cidade dele, vai fazer no Smith. Podia ser um pouco complicado ele fazer aquela série pesada, no começo, no declinado, que é como ele vai estar sozinho lá em São Paulo. Então, eu penso no treino, mas eu já penso ali no Gabriel como que vai estar fazendo sozinho na academia dele e também em vocês. Então, eu tento sempre já abordar uma forma de a gente colocar uma máquina como essa e também na realidade da maioria. Bora, Gabriel? Vamos lá. Última série. Dois, três. Vai ser melhor, hein, Pacho? Ih, bora para cima. Deu. Controlou. Escapo na encaixada. Vem. Boa. Isso aí, ó. Boa. Ah, na frente. Segura. Vai. Boa. Vem. Vai. Vem. Vem mais. Boa. Quatro. Negativa. Três. Vem. Duas. Mais um. Vem lá na frente. Vai. Aí, Santo. Fica. Relaxa, relaxa, relaxa e salta. Bora, Gabriel. Vai. Um. Dois, três e... Vem. Vem. Isso. Dois. 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 E... Soltou. Pode soltar. Fica aí. Vai. Vem. Vamos, Gabriel. Bora, bora, bora. Vamos cá. Foi. Vem. Vem controlado. Arranca controlado. Tá leve pra você. Vai ficar difícil. Isso. Vem controlado. Segura. Vem. Cabeça no banco. Mais dois. Mais dois. Mais um. Lá na frente. Aí. Boa. Isso aí. Paralela, filhão. Quando eu tinha meus nozes, 12 anos, vivia fazendo isso. Barre para ali, ó. Eu pude entrar na academia. Se divirta, então. Segura negativo. Lá em cima. Bora. Vai lá em cima. Foi. Cinco. Lá em cima. Na técnica. Controla a volta. Três. Lá no alto. Estende bem. Mais um. A paralela, galera, é o exercício patríceps, mas também ativa muito o peitoral inferior. Olha só. Ainda tem a extensão de cotovelo, mas também tem a sedução no peitoral. O que eu faço quando eu quero recrutar mais peitoral? Pegado um pouco mais aberto. Ele fica um pouco mais pra trás. Eu pego a perna dele e coloco um pouco atrás. Aí eu vou jogar mais ação ainda no peitoral dele. Boa. Desce lá em cima. Desce e vai lá em cima. Isso. Bora. Controle. Bora. Cinco ainda. Vamos. Pró de subida. Negativa. Vamos. Negativa lenta. Dois. E a última. Sobe tudo. Vamos. Finaliza. Aí. Beleza. Terminado o peitoral. Mas lembrando pra quem viu o nosso vídeo anterior. Até vamos deixar na descrição aqui o link pra quem não viu o vídeo. É interessante que vocês vejam pra entender o que a gente tá fazendo. Uma das nossas prioridades também é ombro. Então o que eu fiz no dia de peitoral, que o ombro também é bastante felicitado, a gente vai colocar no estímulo de ombro. E daí vai ter mais um outro treino, mais pro final da semana, daí só de ombro isolado. Vamos lá. Regulação frontal, sentada, girando. Bora. Vamos lá. Nossa, você é ruim pra cara aí, velho. Quantas? O ruim tem que ser feito. Finalzinho de treino, vai. Espina. Isso. Vai um pouquinho mais alto. Desce só até aqui, ó. Subiu. Isso. Segura em cima. Bora. Vamos fibrar a sombreira aí. Bora. Segura. Segura. Segura em cima. Lá em cima. Boa. Mais alto, Gabriel. Aqui, aqui. Vem. Segura. Cinco. Vem. Quatro. Na técnica. Lá em cima. Mais duas. Mais uma. E mais cinco do jeito que você gosta. Vai. Roubando. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Roubando ele gosta. Daí ele fica feliz. Segura em cima. Na técnica. Bem feito. Boa. Vai. Segura. Vamos. Mais alto. Quatro. Lá em cima. Na técnica. Isso. Alto. Três. Dois. Mais um. Rouba. Mais cinco. Vai. Sobe e segura. Volta. Aí. Faz um semi-relaxado lá pra gente ver. Lá pra câmera. Peitoral melhor lado. Vamos ver. Boa. Isso aí. O inferior já bem mais preenchido. Boa. Tem na técnica. Não quero nada menos que dez. Dez bem executado. Bora. Um. Vai. Duas. Sobe e segura. Três. Quatro. Segura em cima. Cinco. Bora. Bora. Nove. Vem lá em cima. Lá em cima. Dá mais dois aqui. Mais dois aqui. Vamos. E mais um parcial. Joga cinco direto. Vai. Bora. Do jeito que der. Quatro. Três. Dois. Aí. Eu jogo pra ele umas dez, oito. O número que eu sei que ele vai conseguir fazer. Aí a gente arranca mais umas no final ainda. Isso aí é... Consegue trabalhar mesmo pra conseguir arrancar algumas a mais. Ele fez as dez bem feitas. Ainda consegui duas. Com bastante dificuldade. E mais as roubadas. Aí você consegue um pouco mais. Se você não coloca uma meta e tenta ultrapassar essa meta, você acaba fazendo o básico. Todo mundo faz três de dez e para como se nada tivesse acontecido. Olha aí, ó. Ó que beleza, hein? Por isso que eu amo o meu trabalho, ó. Caindo no treino de ombro. Que maravilha. Pra fechar o treino agora, ó. Tiquitinha. Elevação lateral. Três de cinquenta. Vamos ver se vai dar um pampo no Gabriel agora. Essa cinquentinha. Pega no psicológico. Então não pense em cinquenta. Pense primeiro em vinte. Com esse pezinho, vinte é moleza. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Uma meta que você sabe que você alcança. Boa. Vai. Dez nove. Bora. Bota dez, Gabriel. Dez. Dez direto. Vamos. Dez. Sete. Seis. Cinco. Bora. Quatro. Três. Mais alto. Mais alto. Dois. Bora. Dá cinco. Cinco direto. Cinco. Vamos. Quatro. Bora. Três. Dois. Respira. Foi trinta e cinco, viu? Só falta quinze. Vamos. Dez direto. Vai. Um. Lá em cima. Aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não balança. Ombro. Ombro. Seis. Sete. Oito. Bora. Nove. Cinco pra acabar. Cinco pra acabar. Vai. Não vai. Não para. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Isso aí. Boa. Ele faz... Depois você vai um de dez em dez. De cinco em cinco. Põe dessa forma que você chega. A hora que realmente travar tudo. Para. Cinco segundos. O resto de pause. E vai até fechar esses cinquenta. Mais cinquenta. Seis. Lá em cima. Sete. Bora, Gabriel. Oito. Nove. Na minha mão. Dez. Quatro. Lá em cima, Gabriel. Na minha mão. Seis. Sete. Oito. Nove. Parou. Respira. Dez. Nove. Lá em cima. Oito. Sete. Seis. Vamos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Bora, 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 bora. Isso deu nem vinte segundos. Até fazer já deu trinta. Vamos lá, foi. Bora. Lá em cima. Seis. Bora. Um pouquinho mais alto, Gabriel. Bora, vamos moer a sombreira aí. Mais cinco. Cinco direto. Quatro. Três. Dois. Para embaixo. Olha, sem balançar. Sem balançar. Falta vinte. Mais dez ombro. Vamos. Sem balançar. Vai. Bora, tem dez pra acabar. Dez. Bora, tem dez pra acabar. Vamos, vamos. Um. Dois. Lá em cima. Três. Quatro. Cinco alto aqui. Seis. Sete. Oito. Aqui, vamos. Mais um. Aí. Boa. É isso aí, filhão. Muito bom. E é isso aí, então, galera. Primeiro treino aí pra vocês. Na nova sequência do Gabriel. E acho que o principal que fica, galera, além da divisão, é isso aí. O Gabriel chegou hoje pra mim, porra, teve a viagem ontem, acordei de madrugada, hoje não tão forte, mas a hora que a gente aquece, que esquenta, que realmente incorpora ali, pensar no objetivo, pensar onde que tem que chegar, pensar com quem ele vai competir, será que ele tá fazendo o que merecer, aí a gente começa a entrar no treino. Tá tudo aqui, ó. Isso aqui é mental, a gente pode estar com o corpo cansado, mas é a mente que tem que comandar. Não é o músculo, a hora que dói, que tem que pedir pra parar. É a mente que tem que mandar a gente fazer mais. Mas, podem ver, se for ver a história de grandes campeões, de pessoas de sucesso, tá tudo aqui. E acho que o principal que a gente pode mostrar pra vocês é isso aí. Além da divisão, de vocês entenderem a divisão, como que a gente tá chegando na divisão de um atleta como o Gabriel, é também proporcionar essa motivação pra vocês aí, também irem mais longe e conseguirem chegar nos objetivos de vocês. É até um pouco difícil de vir no ar pra falar, mas é isso que o Pacho falou. Chegando na academia eu não tava muito disposto, não tava nos meus melhores dias, tô me sentindo cansado, não me sentindo tão forte, mas tá tudo aqui. O poder da nossa mente, toda gratidão que eu tenho por estar treinando com esse cara, nesse lugar, por essa marca. Então a gente tira a força de onde não tem. E o mínimo que eu posso dar é meu 100%. E tá aí. Fechamos mais um treino, daquele jeito. Então, meu filho, tamo junto. Muito obrigado, tá? Galera, obrigado por estarem acompanhando. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui o que você achou do treino. Se você for fazer esse treino, se for seguir alguma coisa nossa, nos marca nos vídeos, posta lá, marca nos stories que a gente gosta de estar vendo e estar comentando com vocês. Valeu? Valeu, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.